Eu nasci no dia 29 de 1977, nasci em Feira de Santana, na Bahia, que minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela já tinha o Samuel, a Norma, a Ana Paula e o Francis Valdo, que são meus irmãos. Meu pai já bebia muito e quando meu pai decidiu que minha mãe tinha que engravidar de mim, a minha mãe não queria. Ao mesmo tempo que ele amava, ele maltratava ela. Com meus 15 anos, eu perdi a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu amo demais o meu pai, eu o tenho com uma base imensa. E quando ele foi embora, foi muito difícil, foi muito doloroso. O Hugo foi meu grande amor, que me ensinou muito. Ele me traiu como uma das minhas melhores amigas. E quando eu descobri, eu quis automaticamente me vingar. Eu traí o Gustavo com o Alex, para que ele sentisse a dor que eu senti. O meu mundo acabou. Quando eu conheci o pai dos meus filhos, a minha vida daqui, veio para aqui. E o Deco me levou para conhecer tudo. Depois veio o amor da minha vida, que foi a minha filha, com o homem que eu amava. Uma gravidez de risco. E o Deco foi transferido para Barcelona. Big, estava tão perfeita a minha vida no porto. Mas eu tive que acompanhar, né? Também eu tive o meu filhote. O meu pequeno Davi. Na gravidez do Davi, minha vida virou de cabeça para baixo. Já no finalzinho da gravidez dele, também tive complicações, tive pré-eclãs. Quase morri. Por isso que o nome dele foi escolhido como Davi, um guerreiro, né? Quando o Davi estava com sete meses, todo aquele sonho, aquele castelo de princesa, foi desmoronado. E ali eu provei o amargo da vida mais uma vez, que foi com a minha separação. Ele não me amava mais. O Davi tem uma doença rara chamada neutropenia. E a cada cinco dias, a cada dez dias, eu tinha que ir para o hospital. E nesse dia do exame, eu estava sozinha. Anestesiaram ele. E mais uma vez, eu estava sozinha. Eu comecei a cair para o fundo do poço, numa depressão profunda. Me automedicava e bebia. Para suportar a dor que eu estava vivendo naquele momento. A minha filha viu muita coisa que ela não deveria ter visto. Porque ela viu a mãe dela realmente, muitas vezes, caída no chão. Sem tomar banho. Sem comer. Mal. E recebeu um convite do Deco, para voltar para o Brasil. E eu não pensei duas vezes. Ali eu fui tão covarde, Bic. Fui viver de novo a sombra. Vida de madame. Tinha tudo, não fazia nada. Bem vazia. Até que eu conheci o meu segundo marido. Abriu meu primeiro espaço. Espaço já se aradiz. Quando eu pego a chave, cinco dias depois, pandemia. Fechou tudo. Mas o meu sonho de voltar para Portugal era muito maior. Eu acho que eu não estou querendo nem voltar mais para a realidade. Eu acho que é uma viagem. Eu acho que é uma viagem. É muito engraçado. Obrigado.